Não pode nem nada, não sabe deixar a nossa idade louca Baiana é aquela que entra na samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá na luz cadeira, se deixa da nossa lada com roga na louca A força é baiana, quando cai na samba ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roma, ninguém grita Opa! Salve a Bahia, Senhor! Mas a gente gosta quando acompanha na samba direitinho Dizem que mais, se virar os júlios, dizem Deus, sou filha de São Salvador Mas a gente gosta quando acompanha na samba direitinho Dizem que mais, se virar os júlios, dizem Deus, sou filha de São Salvador